Música Está com um grupo selecionado e muito organizado, o trabalho do Gouveia e seu grupo tem muito valor porque nos ajuda a selecionar o que tem as tendências do momento do varejo Isso é muito importante para nós, porque aqui não é além do encontro de pessoas, de network, mas principalmente isso é uma ferramenta de trabalho para antecipar tendências Então o trabalho é muito bem feito Olha, acho que eu faço isso há 12 anos e para mim a NRF está ligada à Gouveia, então uma coisa está ligada à outra, eu acho isso muito legal É um grupo muito organizado que pode fazer mais eficiente a participação na NRF, porque eles conhecem muito bem a NRF e fazem que as pessoas, os varejos brasileiros que estão, que ficam na NRF Podem ver o mais selecto, o que mais aplica ao Brasil O Gouveia faz um trabalho fantástico, não só pela sua equipe, tudo que é de geração de informação para todo o mercado E acaba conseguindo reunir tanta gente bacana, representativa do mercado nacional e que para a gente é um orgulho participar Obrigado! 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 Obrigado!